Salve, salve, devoto! Estou ao vivo pra falar de galo com você, deixa o like, se inscreve e não se esqueça, ative o sininho de notificação. Eu quero te lembrar que eu estou aqui pra passar o meu pano no oferecimento dela da Betano, a casa mais confiável do Brasil. O link está na descrição, detalhe importante, 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito e 20 freebats, 20 reais pra você se divertir. Só não esquece, tem que utilizar o meu cupom CANALVINEGRO, CANALVINEGRO. E aí, meu amigo, você vai se dar bem de verdade? Frutos de Goiás vem ser um licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Uma ótima oportunidade pra você empreender. Entra em contato e a gente parcela a compra da loja pra você. GOLCASE, capinhas, corpos térmicos e garrafas personalizadas é só na GOLCASE. E olha aqui minha capinha que você pode comprar e comprando duas você leva mais duas, hein? E utilizando o meu cupom você tem da FRETE GRÁTIS. Não se esqueça, capinha personalizada é GOLCASE. O cupom é GOALVINEGRO. Ah, meu amigo, Instituto Céspedes, afinal de contas, Calvice tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu sou a prova viva que tá aí, ó, que o transplante capilar funciona pra valer. Desconto falando que veio do canal Vinegro e ainda a gente parcela pra você. Importadora elétrica Brasília, afinal de contas, a maior distribuidora de motores WEGS do Brasil é a importadora elétrica Brasília. Mineração, construção civil, agronegócio, vem comprar com a gente. Não se esqueça da Papum. Crédito na hora só tem um lugar na Papum. O link está na descrição. Detalhe importante, na Papum eu parcelo pra você a compra de um empréstimo de 12 a 18 vezes. E é o crédito mais barato. Você só precisa ter limite no seu cartão de crédito na Papum. Não se esqueça, teu nome tá puxo, cê tá negativado, cê tá ferrado. Seu nome tá no SPC Serasa Boa Vista, vem comigo de limpa nome. É assim, ah, eu vou entrar com uma medida liminar e vou tirar o seu nome do SPC e do Serasa e, meu amigo, cê vai voltar a ter crédito no mercado. E olha, pensou em ter uma franquia? Compra da Locke agora com 140 mil reais por mês. Você pode ter ganhos de 8 até 10 mil reais por mês. Locke agora está franqueando em todo o Brasil. É a maior do ramo. Não perca tempo sem funcionário, sem burocracia. É com a Locke agora. Fiz todos os merchants antes. Muito obrigado a você pela sua paciência. Aqueles que me chamam de passa-pano. Eu tenho um recadinho pra vocês no final do vídeo. Então vocês fiquem aí, porque os corneta estão chorando. Esse vídeo não é pra corneta. Esse vídeo é só pra quem torceu do começo ao fim. De quem acredita nesse elenco. Bom, imagem absurda. Ah, lembrando que análise do jogo, melhores momentos, tudo isso nós vamos fazer na nossa live do Hora do Almoço. Tá bom, senhoras e senhores? Vamos começar com a imagem absurda de destruição da Arena MRG. Gente, as imagens são da própria Arena MRG, tá? E são imagens, assim, gravíssimas. Olhem isso que aconteceu. Coloquei na velocidade 2.0 pra vocês irem vendo. Olha lá o segurança. Não, ali o cara já derruba. Aí o segurança vem, coloca, vendo que ele vai ser agredido, ó. Aí ele já vem, pega pra proteger. Os caras querem ir pra cima deles. Aí um foge, aí o outro tá ali se protegendo. Consegue fugir por baixo. Os caras vão quebrando tudo, gente. Olha isso aí. Os caras vão quebrando, vão depredando. Olha aí os marginais, hein, gente? Quebrando todo o espaço, destruindo tudo, né? A Arena MRG soltou essas imagens aí. Aí o pessoal vai, dá bicudo, quebra. Vocês veem que eles voltam pra quebrar lá. Pra quebrar mesmo, ó. Até quebrar, tá vendo? Tão vendo? Tão vendo? Os caras vão pra quebrar, tampando. Você vê que é marginal, tampando o rostinho pra não aparecer. Esse daí foi o idiota, que ainda se colocou lá pra poder ver. Esse daí deve voltar pra jogar em alguém. Aí jogando grade, aí o resto do pessoal passou, indo embora, querendo passar, não querendo confusão, né? Até tem gente boa no meio de gente vagabunda, né, gente? Infelizmente é assim o mundo, né? Aí vai ali o pessoal pulando, porque quebrou, né? Não precisaria pular, era só passar, né? Mas quebraram tudo, destruíram a nossa arena, né? Olha aí, gente. Continua. E depois eu vou mostrar na hora do almoço, cenas de tentativa de invasão no depósito da Fruto de Goiás, tá? Tentaram... Aí, ó, mais destruição. Você vê que ele tava tudo certinho. Aí os caras vêm, quebram, tá vendo? Chutando, quebrando, né? Olha aí, gente. Olhem isso. Olhem isso. A depredação. Aí vem um cara ali falando, para com isso, para com isso. E o cara vem. Olha lá, o cara pega uma parada pra quebrar. Os caras falando, para, para. Os caras continuam. Os caras, vambora, vambora. Não, o cara quer depredar, quer destruir, né? Esse daí tem a carinha dele, gente. É só correr atrás aí, a NMRV. Dá pra identificar. Só mandar pra polícia do Rio de Janeiro e pegar esse vagabundo aí, ó. Vagabundo. Olha isso, gente. Olha esse sujeito. Olha isso, gente. Depredação. Você vê que ele tá fazendo até quebrar o sistema, irmão. O cara tá ali até quebrar o sistema. Você vê que tinha as luzinhas todas acesas. Ele vai até depredar o sistema. É um vagabundo de primeira categoria, né? É um pilantra, é um safado. Aí a polícia chegou. Aí soltou a bomba por quê? Porque chegou ali e viu a depredação, né? Bom, tá aí as imagens. Um absurdo completo. O que aconteceu na Arena MRV. Tomara que o Atlético tome as piores providências possíveis contra esses vagabundos que simplesmente devastaram a Arena MRV, destruíram a Arena MRV. Lembrando que nós vamos falar da resenha só de coisa boa no vídeo também do almoço. Nós vamos falar de coisa boa aqui também, óbvio. Mas não tinha como eu não mostrar esses vagabundos, esses pilantras, que não tem outro termo pra usar com eles. Não tem outro termo pra usar com esses pilantras, com esses desgramentos, né? O que eles fizeram na Arena MRV. Bom, o Scarpa deu uma tirada de onda, gente. E foi uma tirada de onda espetacular. Reparem na fala do Scarpa. Só pra contextualizar também a tirada de onda do Scarpa. Também é o seguinte, o Scarpa, ele saiu do Fluminense, a torcida odeia ele, xinga ele o tempo todo e tal. Então ele vive uma relação de ódio, não é amor de ódio, não é só de ódio com a torcida do Fluminense. Em entrevista hoje, tem galo, ele deu uma tiradinha de onda, olha só. A postura do Fluminense acabou me surpreendendo um pouco. Eu achei que eles fossem, talvez, pressionar um pouco. Já que fosse defender, né, que eles jogariam bem retrancados. Eles ficaram ali no meio termo, o que facilitou a nossa proposta de jogo. E aí, querendo ou não, com um pênalti, com dois, três minutos e chance atrás de chance criada. O time do Fluminense foi perdendo confiança e a gente foi crescendo no jogo. Acabamos fazendo gol no segundo tempo, porque a gente não jogou tão bem, né. No primeiro a gente criou pra caramba e não conseguimos transformar em gol. Mas o mais importante foi a classificação. A equipe dá de parabéns, nos portamos muito bem. Soubemos jogar e sem sustos, né. Claro que é o sonho de todo torcedor e jogador fazer 3, 4 a 0, não sofrer nada. Mas a gente sabe que não é assim. Então, é nos prepararmos pro que falta aí no nosso lado. Scarpa. O Atlético hoje, de uma forma bastante ofensiva, como foi o início do trabalho do Milito, que deu muito certo. E vocês, jogadores, eu acho que estavam também sentindo falta desse jogo mais agressivo, mais tempo com a bola, criando mais situações de gol. E você hoje, pelo lado direito e depois pelo lado esquerdo. Produtividade dos dois lados. É, lembrou bastante o começo, né, do trabalho do Milito aqui. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi o... Não, não vou falar o melhor. Ah, um dos melhores jogos que a gente fez. O nosso primeiro tempo contra o Cruzeiro aqui no Brasileiro também foi muito bom. Mas hoje, nós... A gente conseguiu impor o nosso ritmo, né, do começo ao final. Criamos muitas chances. Seria muito bom se a gente jogasse todos os jogos assim. Mas é difícil, né, é difícil manter esse alto nível. Então, é necessário muita cobrança entre a gente. Pra que a gente tente chegar o mais próximo possível desse nível que a gente mostrou hoje. Na linguagem popular, isso chama amasso. É, vamos bem. Classificamos, fizemos o que era preciso pra classificar. Mas tem um longo caminho pela frente pra gente conquistar o título. Ô Scarpa, hoje a gente pode dizer que foi uma das suas melhores partidas. Você jogou bem pela direita, bem pela esquerda. Só vou dizer o seguinte, né, não dá pra ser o melhor em campo que o Davidson hoje fez dois gols, né? Tá tudo bem, é importante sempre o resultado, né, o trabalho da equipe. Fico feliz pelo Deivinho. Ele tava extasiado ali, né, tava muito contente. Então, a gente espera que ele continue nos ajudando. Independente, né, de quem faça gol, de quem dê assistência. O mais importante é sempre a vitória da equipe. É uma noite muito marcante, tenho certeza que é muito especial pra ele também. Tirou a onda, né? Achei que eles iam fazer isso, achei que eles iam fazer aquilo. Tirou uma onda bem tirada, Scarpa. Você merece, porque afinal dos contos, os caras lá tiram sarro com você, tiram onda com você. O meu paninho tá aqui, né? Sou semifinalista de dois torneios, diretoria. Ó, ó, critica mais a diretoria. Critica mais a diretoria que tá te levando a duas semifinais. Critica mais aí, irmão. Bom, vamos falar agora de Lianco, né, meu amigo? Revelação absurda, mexeu com o meu coração. Porque, cara, é negócio sério, é negócio pesado. Vou pôr o áudio aqui pra vocês. E vamos escutar o que o Lianco falou, que eu acho que é muito sério e muito importante que todo mundo escute. Ontem eu... Acho que eu nunca tinha visto algo parecido. Até porque eu saí muito cedo também no Brasil, né? Então eu não pude acompanhar esse calor de torcida brasileira. E eu volto pro Brasil num clube como o Galo, com a torcida do jeito que é. Ontem eu só, tipo, conversei com o psicólogo depois, porque... Acho que ninguém sabe, só Deus e minha família sabem o que eu tenho passado. Eu tenho crise de pânico, ansiedade e... Tenho todos os dias a base de remédio e isso ninguém imagina que a gente passa, que eu passo. Cara, e aquele carinho de ontem lá com a torcida, aquela atmosfera que foi ontem, contagiou muito. Primeira coisa que eu conversei com a escola, falei, meu Deus, já quero jogar. E hoje de novo foi uma festa linda, que com certeza eles tiveram uma grande porcentagem dessa classificação que a gente teve. Onde a gente fez voltar ao Brasil, Lianco? Isso que você tá relatando pra gente, a crise de ansiedade. Foi um facilitador pra você voltar pra defender o atleta? Foi só isso. Começou, não é de agora, já tem bastante tempo que eu tenho passado isso. É um assunto muito sério e que as pessoas não entendem muito. O que eu sinto não é só na cabeça, eu sinto sintomas no corpo também, achando que eu vou cair a qualquer momento, morrer. Enfim, é um assunto muito delicado, mas que ninguém imagina, né? Acho que a gente entra em campo e a gente é um robô e tem que fazer o que eles querem. Mas tenho trabalhado com psiquiatra, psicólogo do clube, e medicação. Mas é isso, um jogo como esse eu acho que me alivia muito também, né? Não só pelo resultado, não só por ter jogado bem, mas por uma classificação, esse ambiente como tá agora, eu acho que isso faz parte de um tratamento que eu precisava. Mas, respondendo a tua pergunta, foi um dos maiores motivos de eu ter voltado pro Brasil. Ontem eu... Tá aí, né, senhoras e senhores? A gente vê que nem tudo são flores, né, na vida de um atleta de futebol profissional, mas... Deus te abençoe, Lianco. Ontem você entrou, você mitou, você destruiu, você jogou, você mostrou por que nós te contratamos, você mostrou por que você tá aqui, você revelou os seus problemas e tá aí. E tá aí e ontem, meu Deus, é o que eu tenho pra te dizer. Meu Deus, que partida. Bom, e entrando agora no Massacre Atlético, que nós vamos falar disso, né, gente? Que partida gloriosa. Ontem o Atlético apresentou o que talvez seja a sua melhor apresentação no ano. Na minha opinião, foi. Aquele primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, foi muito bom, mas o primeiro tempo, apesar de não ter tido gols, apesar de a gente não ter feito gols contra a equipe do Fluminense no primeiro tempo, foi um massacre. O Atlético teve amplo e total domínio da partida. O Fluminense praticamente não atacou, o Fluminense praticamente não fez nada, o Fluminense praticamente não conseguiu construir nem um pouco das jogadas que imaginou que poderia construir. Essa é a grande realidade. O Atlético teve um domínio tão sensacional do jogo, tão gigantesco do jogo, que no primeiro tempo nós tivemos com uma equipe do Fluminense, que é uma boa equipe, mas 33% de posse de bola. Então, para que você tenha uma ideia aqui dos dados estatísticos do jogo, foi assim ó, 60% de posse de bola para o Galo, no primeiro tempo foi 70, nós trocamos 86 passes certos, enquanto eles trocaram apenas 75, nós acertamos 76 passes, erramos apenas 76 passes, nós finalizamos 21 vezes ao gol, 8 no gol, 6 no gol, 1 na trafe, 6 bloqueadas, e tivemos 6 escanteios. Então, assim, gente, os números mostram. Sabe quantas vezes o Fluminense chutou no gol? 3. Nós chutamos 21. Só que não foi só chute para fora, não, irmão. 8 foram para fora, 6 no gol. 6 no gol. E detalhes, senhoras e senhores, perdemos um gol com a Arana, perdemos dois gols com o Paulinho, e perdemos um gol de pênalti. Era para ser 7x0, era para aplicar uma goleada que o Fluminense ia voltar para casa achando que ele estava na Série C ainda, que ele não pagou, diga-se de passagem. Então, assim, foi um massacre o que nós apresentamos ontem. Ontem o Deivinho jogou muita bola, o Fausto Vera jogou pra caramba. Ontem o Atlético inteiro foi bem, meu irmão. O Scarpa ontem jogou o filé da bola, o Lianco foi um absurdo. Se for para eleger 3 aqui, é o nosso querido Deivinho versus o Gustavo Scarpa e o Lianco. Não tem mais quem falar, não. Todos jogaram muita bola, todos tiveram uma dedicação enorme, e o Milito ontem acertou tudo o que fez. Ele colocou o Bernal ontem na esquerda, o Atlético massacrou no primeiro tempo com o Bernal jogando. O Bernal estava muito bem na partida até a lesão. Até a lesão. Ele não apareceu tanto, igual o pessoal gostaria que ele aparecesse, mas, cara, pela primeira vez dando o passe certo, aparecendo, construindo, jogada pro Arana. E o Deivinho tinha que entrar no jogo mesmo. Sabe por quê? Porque foi tanta bola aérea do Bernal construindo junto ali, que deu certo. Por que que o jogo, calma, o Bernal saiu e nós ganhamos o jogo? Sim, mas olha o que aconteceu. O Bernal estava na ponta jogando com o Arana. Deu muito certo. Aí, quando ele machuca, o Milita entendeu, pô, eu tô alçando muita bola na área. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar o Hulk na ponta, vou jogar o Bernal, o Scarpa na ponta esquerda, vou jogar o Hulk na ponta direita, vou pôr a referência na área e deu muito certo. Então, assim, gente, que vitória, que espetáculo, que massacre. O torcedor do Fluminense quebrou a Arena MRV, mas nós quebramos o espírito deles, e isso que interessa. Deixa o like, se inscreva. Meu paninho, ó, diretoria, parabéns, tá destruindo. Quem provou-se certo no final foram vocês. Meu paninho tá aqui, ó, passadinho, e nós vamos falar de muito galo, meio-dia. Daqui você tá em direto pra esse vídeo. Ativa o lembrete, a gente se encontra meio-dia pra falar de galo com vocês. Tamo junto, meu, muito obrigado. Que papai do céu abençoe vocês. Valeu, tchau e fui. Tamo junto.